A movimentação em frente à agência da Caixa Econômica Federal em Pato Branco tem sido intensa nos últimos dias. São filas enormes. Essa fila que fica do outro lado da rua é exclusiva para quem deseja sacar o FGTS ou precisa de ajuda para receber o auxílio emergencial. Essa aqui em frente à agência é para quem busca outros tipos de atendimento. Para o FGTS é necessário baixar o aplicativo Caixa Tem e muitas pessoas têm dúvidas. Inclusive, essa tenda foi montada em frente à agência com dois funcionários da Caixa. Eles estão prestando apoio para quem precisa. A primeira parcela da extensão do auxílio emergencial começa a ser paga em todo o Brasil nesta quarta-feira nos valores de R$ 300 ou R$ 600 para as mulheres que são chefes de família. Os primeiros a ter o dinheiro da extensão creditado em poupança social digital são os que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em abril. O crédito é feito de acordo com o mês de aniversário, começando então nesta quarta-feira pelos nascidos em janeiro e finalizando no dia 1º de novembro para os nascidos em dezembro. O saque em dinheiro será liberado a partir do dia 7 de novembro. O crédito em poupança digital para os demais beneficiários da extensão do auxílio emergencial segue o seguinte calendário. 30 de outubro para a primeira parcela paga em maio, 22 de novembro para a primeira parcela paga em junho e 15 de dezembro para a primeira parcela paga em julho. Quem tem direito às novas parcelas não vai precisar requerer o pagamento. Não será possível nesse momento se inscrever para receber o auxílio. Os beneficiários só começam então a receber as parcelas de extensão após finalizado o pagamento das cinco parcelas do auxílio emergencial. Por isso, os primeiros a receber são os que tiveram a primeira parcela paga em abril e já completaram esse ciclo.